Olá, família, lá em casa. Eu sou o burista Gago Bonito. Eu sou o burro da profissão, com o MD lá em casa. O meu trabalho é ser burro, fazer pessoas. Família, eu cheguei aqui, passei lá no camarim, eu fiquei muito triste. Porque eu vi coisa que lá não se vê. O que não se faz? Porque na minha cultura, café tem que se comer, tomar com pão. Eu vi café no camarim, não tinha pão, me doeu. Tomei café simples, café é eu, lá em Angola é assim. E eu, epá, dizem que eu sou muito bonito. Epá, isso não se duvida. E as mulheres dizem que eu sou mulherengo. Sou mulherengo e sou mentiroso. Não, nós os bonitos não somos culpados. Eu até posso te conquistar, mas se você falar que eu sou mentiroso, eu não sou. Você que acredita à toa. Porque o meu trabalho é só te conquistar. Se você aceitar, tá bom. Se você não aceitar, é complicado. Do tipo, temos um pastor em Angola. Aquele pastor mentiu. Ele mentiu na mulher dele que vivia onde? Que vivia no hotel. Mas dormia na igreja. Imagina, só um pastor mente. E eu que sou um crente normal, vou fazer o quê? E eu sou de um bairro, minha mãe, vou te falar. Eu sou de um bairro onde as pessoas passam mal. No meu bairro não tem estrada. Não tem asfalto, só tem lá estrada. E a nossa estrada tá cheia de buracos. E o nosso táxi, lembra? Muanangambé é carrinha, família. Porque as pessoas sentam... Dentro, sentam quatro. Atrás, sentam vinte. E as pessoas sentam assim, na ponta da carrinha. Tipo, tá fazendo ginásio. E a estrada que tá cheia de buracos. Você tem que se agarrar mesmo bem. Pra você não cair. Aquilo, o carro tá aí, cada movimento que faz, você tá aqui. E não demora. Epá, no nosso táxi tem sempre discussão. Depois, você sabe, nós, pobre. Nós, dentro dos táxis, de repente, mamãe. Pai, pai, se comporta. Tás anda mal. Pai, estás me pisar? Mãe, também, tô amado, tô apertado. Pai, se posiciona. Outro lado, mas, pai. Entra tua mão. A tua mão. Mas, mãe, aqui tô mal também, mãe. Tua mão tá cheirando, mãe. Tô sovaco. Se endereita. E nós sofremos isso. Essa é a minha cultura. Vamos dar acesso, mano. Mãe, não é a minha cultura. E no meu bairro, vou te falar minha conta. Aí tá mal. Lá os jovens sofrem mal de petido sexual. Tô te falar, no meu bairro, se você só chegar, hoje uma semana é muito, minha velha. Ei! Aí, meu, não brinca em serviço. No meu bairro, até maluca fica grávida, minha mãe. Meu Deus. Maluca. Eu tô maluca no meu bairro. Maluca, tá grávida. Maluca, engravidaram, nasceu. Maluca. Eu não sei que tipo de jovem, de moço que vem maluca. Grande, boa. Maluca mesmo. É pessoa que não banha, você vai lá se envolver. Maluca, minha mãe. Maluca ficou grávida. Tão me ver, já o bebê da maluca, minha mãe. Tô te falando. Eu cheguei lá, tu vai ver a criança. O bebê tem minha cara, minha mãe. Eu olhei o bebê e disse, meu Deus, eu não bebo, não fumo. Como que esse bebê tem minha cara? Eu pensei. Será que naquela noite que eu fui naquela festa, que eu tava a voltar, que tinha a lhe ver? Cometi. Eu saí de lá devagar, pra ninguém dar conta que aquela criança é minha criança. Até hoje, aquele bebê não tem pai. Fugir. Meu bairro tá mal, minha mãe. Aí tá mal. E na minha casa, vou te falar, na minha casa, nós somos sete filhos. Sete. E a minha mãe teve uma excelente ideia de fazer aqui, de contar tudo. Porque a pessoa que vive bem, conta tudo. Conta tudo. Pega mesmo nos pratos, conta mesmo. Um, dois, três, quatro. Ou seja, minha mãe, somos sete, contou já nossos nomes. Colocou nos pratos. Tipo, a letra inicial dos nomes, nos pratos. E a minha mãe serve, tapa. É assim, se eu tiver que comer, eu tenho que ver qual é o meu prato. Eu tenho que levantar, não é? Não é? É esse. Pra depois comer. A minha casa é assim. E nós, pobres, discutimos à toa. Tudo por nada é discussão. E naquela mesma noite, nós ansiamos jantar, não sei o que é que a minha mãe falou no meu pai. Meu pai ficou chateado. Por quê? Porque o meu pai falou na minha mãe, Olarete, essa comida aqui tá faltando sal. A minha mãe tá lhe falando, Nhoco, passaste o dia aqui com as crianças, não cozinhaste por quê? Meu pai ficou chateado. Eu queria bater o prato dele, que é contado, no chão. Aí minha mãe lhe disse, parte. Mas parte mesmo esse prato, que amanhã você vai jantar na panela. E até hoje, meu pai, nunca parte o prato dele. Porque a mulher, vou te falar, vocês mulheres indiretam mesmo. Mulher, mulher é dura. Mulher, vocês mulheres, eu bato mesmo no meu peito. Se não tivesse mulher, não sei. O que nós seríamos. Porque vocês são grandes pessoas. Nós só vivemos porque vocês existem. Eu tô aqui em Portugal, se dependesse de mim, não ia comer. E eu tomo a minha mãe que tá aqui, pegou no meu dinheiro, tá fazendo a minha gerência. Me levou já no pingo. É pingo doce, que não vai falar. Pingo doce, não sei se é mec, cordonado, mec, dornado, porque essas coisas, não tô acostumado. O meu organismo ainda não se acostumou. Eu tô a comer hambúrguer de verdade. Não é hambúrguer que tem lá carne, parece que é carne de gado, que nós comemos no bairro. É mesmo hambúrguer de verdade. que eu tô a comer hambúrguer, tô a sentir que tô a comer hambúrguer, hambúrguer também tô a comer. Ele sabe que tô a comer porque quando eu fico repleto, tô repleto? Tô repleto. Esse aqui é hambúrguer da McDonald's. E no pingo doce, eu tô a comprar as coisas, eu tô a ver fiambre. Eu não conheço essas coisas, né? Tô a comer fiambre. E depois os bairros daqui de Portugal, eu não sei. Há bairro aqui, ou cidade, eu acho que é cidade, não é bairro, né? Também tem bairro. Mas eu acho que é cidade, tipo Odi Velas. Eu acho que Odi Velas, o nome daquele pai aí. Eu acho que Odi, o nome do senhor, só Odi, só assim, velas. Eu acho que o nome daquele pai é só Odi. E aquele senhor vendia velas. E as pessoas iam lá perguntar se tem velas. Naquele dia não tinha. Mas, odi, tem velas? Colô já Odi Velas. E outro dia lhe assaltaram. Lhe assaltaram aonde? Noutra cidade. Pai, eu tô a ver aí daquela cidade. Tinha lá um senhor que me roubou. Eu não me coloquei senhor roubados. E na Reboleira, minha tia amadou que vinha aqui em Portugal. Verdadeira, só dançar. Ela só dançava, eu não me coloquei Reboleira. Porque ela rebolava muito, ela dançava toda hora. E essa é a vida que vive em Portugal. E eu tô gostando dessa experiência em Portugal. Primeira vez que eu vim em Portugal, por um tempo de quê? do humor. Antigamente, eles me falavam, estás perdendo tempo, deixa de humor. Perdi tempo. Então, em Portugal, eu tô no programa Bem-vindos. E bem-vindos é meu nome de casa. Meu pai, quando me nasceram, me falaram bem-vindo. Esse é meu nome. Bem-vindo. Quer dizer, vim no meu programa. Exatamente. Meu nome também. É bem-vindo, sério mesmo. Não é porque tô brincando. É bem-vindo. Tirando o Gago bonito, porque esse nome não fui eu quem me dei. Foi um gajo lá, liambeiro, que falou mesmo, seu nome é Gago. Pai, eu não sou garoto. Não, você é Gago. Colei Gago. Eu tô aqui, já agradecei a produção, pela oportunidade, de eu estar aqui nesse palco. Tava aqui a tremer, mas o humor, como é outra coisa, que te deixa mesmo fazer outras coisas, tô aqui à vontade.